Vem, hoje eu não quero saber de mais ninguém Tudo que eu preciso cê tem e sem você eu fico bem mal Fico bem mal, bem mal, não quero que seja o nosso final Então vem, hoje eu não quero saber de mais ninguém Tudo que eu preciso cê tem e sem você eu fico bem mal Fico bem mal, bem mal, não quero que seja o nosso final Então me contamina, você me contamina Me botar pra cima quando o mal domina Ela me anima, minha vitamina não me evita mina As emoções vão além, saiba que eu só quero te fazer o bem Já faz uma cota, anota aí que você tá fazendo uma falta aqui Droga, eu destruí, eu não sequer intenso Eu sei que fui eu que deixei o clima tenso Fale, não penso, eu vacilei, não me fascinei Não tive bom senso, prejudiquei, mas agora eu compenso Me desculpei, tarde demais, eu converso As vezes controverso, desconto e não converso Não importa quem começou, agora eu confesso E te peço, desculpa pelo meu exército Eu sei que isso tá destruindo o nosso universo Prometo agora tudo vai mudar Só com você que eu quero estar É... Dê valor pra quem te faz bem, hein Dê valor pra quem te faz bem Vem, hoje eu não quero saber de mais ninguém Tudo que eu preciso cê tem E sem você eu fico bem mal Fico bem mal, bem mal Não quero que seja o nosso final Então vem, hoje eu não quero saber de mais ninguém Tudo que eu preciso cê tem E sem você eu fico bem mal Fico bem mal, bem mal Não quero que seja o nosso final Chega de treta, agora vem cá Não quero te ver chorar Ainda temos muito pra compartilhar Melhor coisa que aconteceu na minha vida Várias fitas, que aqui dentro ainda fica Prometo agora tudo vai mudar Só com você que eu quero estar É... Vem, vem Dê valor pra quem te faz Vem, hoje eu não quero saber de mais ninguém Tudo que eu preciso cê tem E sem você eu fico bem mal Fico bem mal, bem mal Não quero que seja o nosso final Então vem, hoje eu não quero saber de mais ninguém Tudo que eu preciso cê tem Sem você eu fico bem mal E sem você eu fico bem mal Fico bem mal, bem mal Não quero que seja o nosso final Me contamina Ela me contamina Então me contamina Você me contamina E eu fico sem chão Pode parar Sinto a sensação Me contaminou Você contaminou meu coração E... 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 E...